Você quer saber se o racismo existe, me diga quantos preto tem No bairro onde você reside, me diga quantos preto tem Numa posição de destaque feliz, me diga quantos preto tem Agora vivendo uma constante crise ainda, quantos preto tem Pense bem se somos um país preto, quantos pretos nós temos no poder Veja bem, quantos, quantos Pense antes de responder, se temos as mesmas oportunidades Então agora me diga você Aquele speak, gaflou do lado direito, do lado esquerdo Gaflou na voz, DJ, quando você quiser, sorta Tudo bem, sabem que isso é artificial Hoje eu te deleto da minha expressão facial Que você perde a linha, Gugu liberado que esse óculos é o Chimbinha Chimbinha não sei, esqueci até o nome, mas infelizmente você é o Liminha aqui no microfone Falou da Juju, geral percebeu, por isso nesse verso você perdeu Aqui nessa batalha você não compareceu Falou da Juju, você não ganhou, acho que errou meu Nossa, puta trocadilho bosta Infelizmente parceiro não tem resposta Você sabe mano que aqui você já treme Fala de Juju, você parece a Juju Salamene Puta trocadilho bosta, pra geral entender Então agora aqui vou convencer Você sabe que comigo é melhor você correr É porque eu fiz o meu trocadilho se inspirando em você Nossa, outro trocadilho nada a ver Infelizmente parceiro aqui você vai padecer Porque nessa batalha perde a linha É claro que é inspirado em mim Nas batalhas você manda a letra minha É isso, vocês são muito mais que isso Eu espero que o segundo round seja ainda melhor Certo DJ, sorte a nós É família, vocês estão vivos Bota a mão pra cima todo mundo Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima Vou, 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 vou Vou pra cima sentindo a energia Infelizmente esse cara aqui Ela, ele nunca contagia Porque você aqui, então eu já resisto Cê sabe independente, na batalha eu persisto Gustavo tem conhecimento, é mistrimegisto Buscando a vingança igual o conde de Monte Cristo Enquanto você conta um monte de merda Pois tem ideia lerda, sabe que o rap cê sempre te zerta Tudo bem já que te zeda, já bato no vacilão Ele fala até de Cristo, aqui não tem salvação Sabe por que cê venta, cê perde perante o beat A letra é sua e o cê só me chama pros beat Então questão de tempo pra acabar com esse cara Para, porque hoje eu já te mando pra vala Cê rala, porque a nossa diferença se exala É que cê para na vala e eu vou lá pra van rala Vai lá pra Valhalla, mas não tem o lugar garantido Infelizmente dessa pita que cê tá perdido Sabe parceiro que aqui você é um vacilão Acha que vai pra Valhalla porque insere trovão E se foda, por isso que aqui não te aturo Falou de garantido, não é maduro Porque eu enxerguei a escuridão até no escuro Cê fala até de garantia, porque aqui cê não tá seguro Você não tá seguro, é verdade A escuridão no escuro O esquerdo, o esquerdo, é sei lá o que Mas calma aí parceiro, isso aqui que é verdade Eu enxerguei o claro em uma claridade Tudo bem, nossa que cara óbvio Por isso minha rima aqui tem um propósito Porque cê tenta comigo, cê não alcança Sua rima faz mais sentido do que eu ver um careca de trança